Música Trilava pito o árbitro, a bola está rolando em Santana de Parnaíba Estádio Municipal, o prefeito Gabriel Marques No ataque, bola boa pro Arthur, tem liberdade, vem descendo Pisou na bola, vem pro passe, mais atrás está a Lisbate, João Pedro A bola voltou, batida, João Pedro pega Cobrou bola curta pro Estevão, voltou pro Arthur Dominou, cruzamento, vem fechado, toque de cabeça, João Pedro defendeu Isaac vem embora o Sky, Isaac vai levando, bate pro gol, bola desvia Na trave Isaac bate Cadu tirou, a bola voltou, Vitor Reis lá dentro da área, passou pela defesa, voltou Luiz Guilherme Gol, não está valendo, está impedido, Luiz Guilherme estava em posição irregular Passou pro Café a posição, é legal, olha a chance, Café invadiu pela direita, bate A bola explode na trave O Café pede escanteio, a bola bate Principalmente no segundo tempo Olha a chegada do time do Palmeiras, João Pedro saiu mal Tirou mal, olha o gol do Palmeiras, a batida de longe Gol A torcida do Sky Brasil lá deve ser Uma ou duas horas mais cedo Olha o passe na frente, a posição, é legal, Thales invadiu a área, bateu Gol Na trave A bola pega o pé da trave Cruzamento de bola na primeira trave, toca de cabeça Gol Do Palmeiras Fez o corte da defesa do Palmeiras Já liga o ataque, a velocidade é o Luiz Guilherme, invadiu a área, bateu Gol Do Palmeiras Ela volta pro verde Lançamento, Luiz Guilherme, a posição é legal Posição é legal, invadiu a área, pintou o quarto Volou, Thales Gol Do Palmeiras Não tomar muito mais gol Porque ainda tem um jogo de volta Tem que pensar que tem mais um jogo ainda E não pode tomar muito gol, porque senão vai ficando cada vez Olha o lançamento da frente, posição é legal, de novo Aí não dá, aí Luiz Guilherme, bateu Gol Olha a falha do Wesley, tá na cara do gol Márcio Vitor pintou, bateu na trave Gabriel Vareta e tira Bola ficou com o jogador do Palmeiras Não foi falta, saiu na cara do gol Bateu, defendeu o João Pedro Márcio Vitor Aí Firulou, né? Firulou agora ali Firulou, né? Pode perder Sem travante não pode fazer isso Por isso que o treinador do Palmeiras tá louco da vida ali com ele Ele fazendo, né? Isso faz parte Faz parte do jogo O árbitro apita e encerra a partida aqui em Santana de Parnaíba Aplausos da torcida do Sky Aplausos da torcida do Palmeiras tá louco da vida ali com ele 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 com ele